Então, pessoal, o primeiro passo é reiniciar a minha lâmpada. É a primeira vez que eu estou instalando ela. O que eu vou fazer? Se eu tiver um interruptor, basta eu ligar e desligar a minha lâmpada três vezes. Aqui eu vou mostrar para vocês. Um, dois, três. Confirmo que ela foi reiniciada. Então, a minha lâmpada fica piscando. E aí, agora, ela já está pronta para configuração no aplicativo PPA On. Aqui, pessoal, no meu aplicativo PPA On, após ter reiniciado a minha lâmpada, a configuração é bem fácil. Se você ainda não baixou, ele está disponível na Play Store e na Apple Store. É bem tranquilo, bem fácil também a parte de cadastramento. Basta criar um e-mail. Após isso, aqui eu já estou na minha interface do aplicativo. Então, no canto superior direito, eu vou clicar ali no botãozinho mais. Adicionar dispositivo. E vou em lâmpada. Feito isso, eu confirmo que o meu indicador está piscando. A minha lâmpada está piscando. Se não tiver, basta eu reiniciar novamente. O passo que eu acabei de ensinar para vocês. Vou em próximo. Coloco a minha rede, Wi-Fi. Dispositivo configurado e pronto para ser utilizado. Então, pessoal, o que vocês acharam da nossa lâmpada RGB 10W Smart On? Gostaram? Se ficou alguma dúvida, coloque os comentários aqui no vídeo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Fiquem atentos às próximas novidades da PPA. Muito obrigado e até o próximo vídeo.